Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos poderá ser modificado. Essa palavra está no livro de Jô e Jô percebeu a magnitude de Deus depois que passou por um grande problema, mas não perdeu sua fé. Eu não sei o que você está passando, também não sei qual a situação que você se encontra agora. Mas bem sei eu que tudo podes. Foi assim que Jô disse a Deus em meio à prova dele? E foi assim que ele recebeu a graça, o milagre. E eu sei que o teu milagre está bem pertinho de chegar. Quanto mais aperta é porque está mais perto o teu momento. Então aguarda mais um pouquinho. Daqui a pouco você vai estar aí, ó, sorrindo, olhando para trás e dizendo que tudo valeu a pena. Bom dia.